Oi, gente! Esse vídeo é a segunda parte da confecção da camisa Polo. Quem quiser ver esse vídeo, vem comigo! Aí aqui, gente, ó, vou colocar aqui, começando aqui. Dou retrocesso. Pezinho de máquina. E aqui você tem que distribuir essa gola no tecido, que a gola parece que tá menor. Você estica assim a gola e distribui o tecido aqui nela. E vai costurando o pezinho de máquina. Aí aqui, ó, gente, vocês fizeram a costura aqui, né? Reta, overlock, eu fiz reta. Tá vendo aqui isso aqui? Essa parte aqui. Você vai... Você pode cortar aqui um pouquinho. Isso aqui pra não fazer muito vulto. E, ó, vai desvirar assim. Vou até com a tesoura aqui, ó. Fazer a esquininha bem direitinha. Vou cortar depois aqui. E, ó, fica bem certinho, ó. Você vira aqui. Você gira assim, ó. E tá vendo, ó? Já fez aquela... Aquela pontinha aqui, ó. Bem certinho, ó. Tá vendo aqui? Tá a gola. Tá. Fez o acabamento bem certinho. Só falta depois aqui fazer o... Só que aqui. Fica mostrando isso aqui. O que é que eu vou fazer agora, ó? Vou virar isso de novo assim. Vou costurar essa tira. Por aqui por trás, ó. A camisa tá o direito aqui pra cima. O decote aqui aberto. Essa tirinha... Tá aqui assim. Aqui é o lado direito dela. Esse é o lado direito. Tá assim. Essa parte que tá dobrada, pra trás. E eu vou começar a costurar daqui. Da onde tá... O piquezinho aqui, que é o meio do patê. Aí eu vou costurar aqui. Vou colocar um alfinete, só pra segurar aqui. Até o outro lado, no piquezinho aqui também. E aí você pode passar o overlock. Deixa eu ver qual o meio dela aqui, mais ou menos. Aqui é o meio. E aí vocês podem também estirar assim, passar o overlock ou outra reta. Ou passar uma reta e overlock. Puxando assim. Eu vou passar um overlock aqui. Aí depois que você costurou isso aqui, gente, ó. Passou a reta, o overlock aqui, assim, todo aqui. Você vai girar assim, ó. Vai girar ela pra cá. E passar um pontinho aqui. Já vou fazer isso aqui. Vou passar um overlock aqui. Já vou. Coloquei a fitinha, tá vendo, dobrada. A partir daqui, ó. Do... Do meio aqui desse patê. Tá vendo? Os três dedos aqui do meio. Coloquei a fitinha por trás. Ó. Prendi toda aqui com overlock, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou desvirar aqui, ó. Colocar pra dentro. Com a pinçazinha, a ponta da tesoura, você faz o biquinho. Aqui também. Deixa eu cortar o excesso aqui. Aí aqui, tá vendo, gente, ó. Ficou a aberturinha aqui, embutidinha. Esse tecidinho aqui, tá vendo, que eu coloquei, tá solto. Vamos passar agora um pês-ponto, assim, pra baixo. Ó. Ele tá assim, tá vendo? Eu vou passar um pês-ponto aqui, cobrindo essa overlock aqui, ó. Pra não ficar mostrando. Boto ele pra baixo, assim, e na máquina, ó. Coloco ele todo pra cá. E na máquina eu vou passar um pês-ponto aqui, fininho aqui do lado de cá. E se quiser, outro do lado de cá também. Então, eu vou passar o pês-ponto todo. E já venho mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó. Agora eu vou pegar essa partezinha aqui toda aí, ó. Cobrir essa costura overlock com isso. E aí E aí E aí Aí é aqui gente, ó como tá ficando Com isso eu fiz o pês-ponto aqui, ó E cobriu todo o overlock que tava aqui dentro, tá vendo? Cobriu todo o overlock Aí agora vamos terminar de fazer aqui a gola polo Eu vou vir aqui, ó Passar uma costura Essa costurinha que veio aqui, que eu segurei a tirinha aqui dentro Eu vou vir com ela aqui, costuro aqui Ó, coloquei as duas junto aqui pra saber que tá certinho Então gente, ó, vou vir aqui com a costurinha aqui Que é essa costurinha que eu fiz aqui Que eu fiz por dentro, mas tá aqui, ó Vem com ela aqui e faço o pês-pontozinho aqui Depois passo pra cá, faço o zigue-zague aqui, ó E já subo aqui Costurando essa outra parte aqui Aí nessa, quando eu subir aqui eu tiro aqui pra não costurar as duas juntas, né? Então vou fazer isso agora A costura já tava aqui Eu vim aqui, passei o pês-pontozinho aqui Vim, fez o quadradinho assim Passei aqui, uma diagonal E subi aqui E cheguei aqui onde tinha a costura de novo Pra fazer essa aqui, pra não costurar a outra por cima Eu baixei essa bem pra cá assim E costurei assim, cheguei ali Então essa parte aqui, ó De decote, colarinho, já tá Aqui tá as mangas, gente, ó Tem duas mangas Esse lado mais curvadinho é pra encaixar aqui na frente Na cava da frente E o lado mais reto assim é pras costas Eu posso colocar já agora, antes, o punho Tá vendo? Eu comprei aqui um punho também E eu vou colocar essa parte assim aqui, ó Vou cortar um pouquinho menor Pra que ele... Tá vendo? Ó, aqui tá a manga, né? O tamanho O tamanho aqui E o punho sem esticar Tá assim Tá vendo? Eu vou cortar Um pouco menor assim, ó, gente Então vou pegar o outro e cortar desse mesmo tamanho Aí vou encontrar o meio Vou encontrar aqui o meio da manga também, ó Vou dar um pico Aí vou colocar aqui, meio com meio Deixa eu ver Aqui é o direito Vou colocar assim Aqui é o meio da manga Depois eu faço na outra também, ó Tá vendo que tá menor? Aí agora eu vou puxar esse aqui Coloquei meio com meio Vou fazer a mesma coisa no outro E aí eu vou passar o overlock estirando assim Porque aí vai ficar mais ajustadinho Vou fazer isso na outra também E vou passar o overlock Já venho mostrar pra vocês ela pronta com isso Você passa o overlock e quando eu gira Já vai tá Coloquei o punho com o overlock, ó Aí fica assim, ó Tá vendo? Depois, quando eu costurei Vou passar o overlock nas laterais da blusa E aqui nas laterais da manga Que já tá com o punho, ó Passo aqui na lateral, lateral E já venho mostrar pra vocês Ó, gente, aqui tá a manga, tá vendo? Os punhozinhos Passei o overlock aqui Essa partezinha aqui é que vai ficar pro punho A partezinha do overlock Então eu vou pegar com a agulha de crochê Vou É bom a mais fininha Essa é mais grossinha Vou puxar aqui, ó Vou Vou colocar aqui por dentro aqui Dos fiozinhos do overlock E puxar isso Ó E aí eu puxo isso pra cá Pra Dar acabamento Pra não desfiar depois Não soltar Tá vendo, ó Puxei pra cá Então aí pra cá eu corto Aí faço isso na outra também Aí aqui, gente, ó A blusa tá do avesso Coloquei ela assim Bem estiradinha Você vê que aqui tem uma caída de ombro, né? Tem uma partezinha A mais aqui Então eu marquei aqui, ó Dei um pique aqui Que aqui é o meio Não é aqui na costura O meio Tá vendo, ó Dei um piquezinho aqui Porque o meio não é aqui É aqui E na manga A manga tá aqui pelo avesso A manga tá aqui pelo avesso também Vou colocar o pique da manga Que eu arrumei a manga assim, ó Com a costura overlock Assim, alisei Aqui tá o meio da manga Então eu vou colocar aqui Isso tá do avesso e do avesso Pique com pique aqui, ó Aí coloquei aqui Meio com meio E agora costura com costura aqui, ó Costura com costura Você vai fazer isso Nas duas bandas Mas eu aqui vou mostrar só em uma Aí depois que você prendeu aqui Meio aqui E costura com costura aqui Você vai distribuir aqui O tecido E alfinetando Aí aqui, gente, ó Alfinetei todo aqui assim Vou passar um overlock Faço na outra manga Lembrando, ó Que aqui tá a frente da blusa Aqui é cava frente Você tem que juntar a manga Desse lado, assim, ó Tá vendo que tá mais cavado a manga aqui Então você tem que alfinetar aqui Vai alfinetar Costura com costura O meio aqui do ombro Que é esse Não é a costura É aqui em cima E a manga aqui O meio da manga Então pique com pique Costura com costura E vai alfinetando Distribuindo E passa um overlock nas duas mangas Já veio mostrar o próximo passo Aqui, gente, pra fazer a bainha Eu alinhavei pra ficar bem certinha Coloquei a agulha dupla E aí passa a costura pelo direito, ó Começo da costura lateral Pra ficar sobrepassada a costura aqui Na lateral, não na frente Ou nas costas Essa costura dupla Fica igualzinha a costura da galoneira A gente dá elasticidade pro tecido Porque atrás fica um zigue-zague É pronto, ó Passei um pouquinho sobre a costura que comecei Tá pronto É só cortar as linhas que sobraram Bem rente E tirar o alinhavo que eu fiz E já tá pronta Ah, falta colocar os botões Que pode ser a pressão ou o botão mesmo Aqui, gente, passei a costura Dupla Aqui atrás como ficou Ela dá elasticidade porque tem o zigue-zague atrás Tá praticamente pronta Falta os botões Mas os botões eu vou colocar Não vou mostrar mais É... No vídeo Porque eu já ensinei como colocar botão Com a... Como fazer casinha de botão Tanto na máquina da FADMAX Como na Singer Facilita Plus E depois aqui os botões Você pode colocar a máquina Que tem vídeo também Ou a mão Esse eu vou colocar a mão Porque dois botõezinhos Eu não vou colocar calcador e máquina Não E aqui as casinhas de botões Você marca onde vai Colocar os botões aqui E marca cá E faz a casinha Então Depois eu vou mostrar ela pronta Toda pronta Pra você Então, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quem gostou Clique em gostei Pra ajudar na divulgação do vídeo Quem ainda não está inscrito no canal Por favor, se inscreva Deixe em comentário aqui Que eu vou adorar ler todos E um beijão Até amanhã Tchau